Até parece que não tem arranhador dentro, né? É de assim. Olha ali! A ele adora achar mosquitinho lá em cima, mas não tem mais nada. É de noite que tem. Ó! Tá faltando um arranhador. Tem ali, não brinca, não tem. Vamos ver se ele vai descer. Vamos descer daí? Vem! Não, não, não pula daí. O que é isso? Em cima da geladeira, meu filho. Matou, hein? Cada vez. Ó, meus amigos lá na rua. Ele ficou olhando pra ela. Ai, meu Deus, olha lá. Pra escutar lá na rua. Meu Deus, que figura, viu, né? E tá bravou o Robo, achei, né? Olha pela janelão. Dudu, desce daí, rapaz. Tá pronto pro ataque. Pronto pro ataque, ó. Posição de ataque. Quero saber como é que tu desce daí de cima, hein? Tu consegue descer daí de cima? Seu danado. Seu danado. Ei, quer descer daí? Ele ligou o joelho pela janela com mim, passando pessoas lá e eles viam. E aí? O processo? E aí? Vamos lá. Tenho medo. Ai, ai, parece um tigre. Ei, oi. O rabo. Ei, ei, minha jaqueta. Minha jaqueta. Mas gosta. Depois eu coloco e fica uma alergia. Ai, meu Deus. Olha ali o equilibrista. Não tem nada pra... Mas só porque é minha, ele cisma. Ó. Ó, escutam lá fora alguém chorando. Piu. 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 Obrigado.